O prefeito de Novo Hamburgo está vibrando com a decisão judicial de retomada por parte da prefeitura da área de terra que havia sido doada pelo município para a empresa Marisol. O primeiro processo iniciado a partir do ano de 2000 foi a destinação de uma área de 14 hectares para a construção de uma empresa com geração de mil empregos. Esse processo se consolidou a partir de 2002 com a destinação de 14 hectares de terra à indústria de calçados Marisol. Por algum período a empresa manteve mil empregos. Nós questionamos e solicitamos à empresa a informação neste período recente do número de trabalhadores da própria empresa. Ela nos informou sobre um pouco mais de 200 empregos. Imediatamente após isso a empresa colocou à venda este imóvel do município. Nós entramos com o pedido de liminar na justiça para impedir a venda e retomar para o município esta área de 14 hectares. Por quê? Porque nós queremos exatamente permitir que estes 14 hectares sejam utilizados por empresas que terão o processo de seleção pública para se instalarem neste local. A cidade de Novo Hamburgo tem poucas áreas para o distrito industrial. Portanto, nós felizmente tivemos amparo por parte da justiça, tornando proibida a venda por parte da indústria de calçados Marisol. E nós pretendemos, concluído o processo, retomar a área e destinar a área para a instalação de várias empresas. Por quê? Primeiro, pela falta de áreas que o município tenha para atrair empresas ou para permitir que empresas de Novo Hamburgo façam expansão. Segundo, porque dos 14 hectares, a indústria de calçados Marisol sequer ocupa 4. Então é um absurdo, é uma grande injustiça para a municipalidade de Novo Hamburgo, ela poder vender esta área e ainda mais, poder vender os 10 hectares que ela não utiliza. Segundo, a própria área que ela utiliza, ou ela retoma os miliempregos ou ela destina para uma outra empresa que lá desenvolva um processo produtivo e garanta o número de empregos que foi objeto no período da doação. Sra. Prefeita, a gente andando pela cidade, a gente vê empresas de calçado que fizeram sucesso nos anos 80, 90, fechadas. Qual é o trabalho que a prefeitura vem fazendo para a geração de empregos? Vários trabalhos, né? Primeiro, uma das necessidades hoje de todos os segmentos industriais, ou mesmo segmentos comerciais, ou do setor de serviços, é a qualificação da mão de obra. Novo Hamburgo, neste ano, vai qualificar 2 mil pessoas. Nós somos a cidade do Rio Grande do Sul com o maior número de cursos e de alunos do Pronatec. Segundo, nós incentivamos a participação das micro, pequenas, médias empresas em todas as feiras principais do país, do Estado, na área do setor coreano calçadista, garantindo com isso um processo de oportunização para comercialização. E que sempre se mostrou muito exitoso este projeto, porque as empresas, elas efetivamente estabelecem mais laços de comercialização e, por outro lado, elas também podem participar e aprender a partir destas feiras e se desenvolver tecnicamente, comercialmente. Mais do que isso, nós procuramos ainda atrair escolas e ampliação de ensino técnico da rede de ensinos técnicos do governo federal e do governo do Estado. Isso é um processo que, combinado com a decretação de áreas de utilidade industrial, nos permite retomar espaços para implantação de indústrias.